Hoje é dia de falar tudo o que você precisa saber sobre o estado do Texas. Eu quero lembrar a todos que esse vídeo aqui faz parte de uma série na qual eu abordo os 10 maiores estados americanos. Esse vídeo aqui é o segundo da série, o primeiro foi sobre a Califórnia, e o link vai estar aqui para vocês assistirem depois desse vídeo aqui. A ideia não é defender um estado ou falar mal de outro, mas na verdade é te dar um panorama para tirar de você todos aqueles preconceitos que você tem em cima de um estado ou outro com dados estatísticos. Você tem muito preconceito sobre muita coisa, e por nunca ter analisado os dados você mesmo, esse preconceito fica na sua cabeça. A ideia dessa série é exatamente tirar da sua cabeça com dados e não com opinião. Eu quero pedir para vocês para seguir o Instagram do Imigrante Coxinha, isso mesmo, o Imigrante Coxinha que está lá e eu estou publicando os dados estatísticos e publicando também outros dados em cada um dos vídeos. Assim você vai poder assistir aqui sobre o Texas, enquanto compara, por exemplo, com os indicadores da Califórnia, ou no próximo vídeo com o Texas. A minha ideia não é passar minha opinião para vocês, mas com os fatos você poder extrair o que for melhor. Um fator importante é que essa lista foi ordenada pelos 10 maiores estados americanos em relação ao PIB, que é o produto interno bruto de cada estado, e em segundo lugar ao grande estado do Texas. Quando a gente pensa no Texas, você pensa em cowboy, pensa na célebre frase Houston we have a problem, você pensa no rodeio, você pensa naquele sotaque típico, e você pensa em petróleo. Mas você vai ver nesse vídeo aqui que tem muito, mas muito mais sobre o Texas que você precisa aprender. A capital do Texas é Austin, apesar de muita gente achar que é Dallas ou Houston. O PIB do grande estado do Texas é de US$ 1,7 trilhões em 2020, que comparado com o primeiro lugar da Califórnia é US$ 1 trilhão inferior, mas mesmo assim é simplesmente absurdo. Entre 2015 e 2020 o crescimento do PIB foi de US$ 128 bilhões. Para vocês terem como referência com o Brasil, o crescimento nos últimos 5 anos foi maior do que o PIB inteiro do estado do Rio Grande do Sul, que foi de US$ 116 bilhões. Se o Texas fosse um país separado dos Estados Unidos, seria a nona economia do mundo, na frente de países como Canadá, Coreia do Sul, Rússia, Brasil, Austrália e Espanha. Na verdade, se você olhar o PIB do Texas, é tão absurdo que só estaria atrás dos Estados Unidos, da China, do Japão, da Alemanha, do Reino Unido, da Índia, da França e da Itália. Comparado com o Brasil, o estado do Texas sozinho é 1,2 vezes maior do que o PIB inteiro do Brasil. Ou seja, o estado do Texas é o Brasil inteiro mais 20%. A renda per capita anual no estado do Texas é de US$ 55.129 e o salário médio pago no Texas é de US$ 63.881 ao ano. Um fator extremamente interessante de analisar são as 10 maiores empresas de capital aberto que tem o quartel general aqui no Texas. E são elas, ExxonMobil, a TIT, a Texas Instruments, a Dell, a ConocoPhillips, a West Management, a Keurig, a Enterprise Products e a Kimbler Clark. É interessante analisar que dentro dessas 10 empresas a gente tem indústrias completamente diferentes como petroquímica, comunicação, tecnologia, alimentação e mercado imobiliário. Essas empresas sozinhas geraram uma receita global de US$ 536 bilhões no ano de 2020. Agora vamos falar sobre patente e investimento de venture capital. Esses dois fatores são muito importantes porque eles demonstram não somente como o estado está hoje, mas como o futuro da economia desse estado perante a competição global. Se você produz algo que pode ser replicado ou é simplesmente commodity, a sua vantagem competitiva é de curto prazo. Mas quando você tem patente e investimento, o resultado é de longo prazo. E é isso que eu quero mostrar nessa parte do vídeo. O Texas registrou 150 mil patentes nos últimos 20 anos e em 2020 foram investidos US$ 3,3 bilhões pelas empresas de venture capital no estado do Texas. O Texas possui 29,2 milhões de habitantes e dessa população 61,5% está em idade produtiva, que é ali entre 18 e 64 anos de idade. Um outro dado interessante de analisar é o custo de residência no estado, já que boa parte do salário do americano médio vai para o custo de moradia. O valor médio de uma casa no estado do Texas é de US$ 207 mil, o que traduz em 3,24 vezes o salário médio que a gente falou anteriormente. No custo de vida, eu separei quatro fatores que sempre devem ser considerados na minha opinião. O primeiro deles é o aluguel médio de uma residência com três ormitórios e no Texas esse custo é de US$ 1.288 ao mês. Outro fator interessante desse analisar é o custo do combustível, porque ele influencia não só o custo do seu transporte, mas também o custo de alimento ou de qualquer bem que você vai comprar numa prateleira. O custo médio do galão de combustível foi de US$ 3,44 em 2021. A maior parte dos estados americanos tem o que a gente chama de Sales Tax, que é o imposto pago na maior parte dos produtos na boca do caixa. O valor médio no Texas é de 8,19%. Outro fator primordial no custo de vida é se além do imposto federal, que é cobrado independentemente de onde você mora, alguns estados têm a cobrança de imposto de renda estadual, mas o Texas é um dos oito estados americanos que não cobram imposto de renda estadual. Para aumentar a receita do estado, o Texas tem um custo de property tax, que seria o IPTU mais ou menos aí no Brasil, mais alto do que a média nacional. Como referência, aqui no Texas a média é de 1,8% do valor do imóvel anualmente em taxa. Para fechar esse vídeo, o Texas tem diversos pontos fortes, como uma indústria petrolífica de ponta, cidades excepcionais como Austin, Houston e Dallas, uma cultura bem tradicional americana e um custo de vida bem mais atrativo que outros estados. Os rodeios, o famoso churrasco texano, os parques nacionais, o álamo, que faz parte da história americana, aquele sotaque característico e, é claro, por último, o mais importante para mim, o Houston Space Center. O Texas é uma das grandes forças econômicas e culturais dos Estados Unidos. Tem muita gente que tem aquela visão errada do Texas, de ser um lugar cheio de caipira e gente ignorante, mas exatamente o contrário. Um outro fator de destaque aqui no Texas é o futebol americano, que tem um papel central na cultura do Estado. As inovações que nasceu no Texas e hoje são mundialmente utilizadas, começam com o circuito impresso, que é usado em, basicamente, todo eletrônico no mundo. Também tem as impressoras 3D e a calculadora portátil. E a que vai fazer vocês darem risada do outro lado da tela é que o implante de silicone foi inventado no Texas no início dos anos 60. Eu sou fã do Estado do Texas e, em várias coisas, eu e a Pathy, até em outro momento da nossa vida, pensamos em mudar para lá, mas a Califórnia mora no nosso coração e a gente vai ficar por aqui. Se você gosta de vlog, eu vou deixar um link aqui de um vlog que eu fiz, que foi uma road trip pelo Estado do Texas, na qual eu fui de Dallas até Houston, ida e volta no mesmo dia, que deu ali uns 850 quilômetros. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e terão mais 8 vídeos nessa série. E, para deixar de spoiler aqui, o próximo episódio a gente vai falar da maçã, nós vamos falar de Nova York. Se inscreve aqui no canal, não esquece de acompanhar o Instagram do Imigrante Coxinha, que está aparecendo aqui, onde eu vou colocando os dados estatísticos. E porque eu quero, de verdade, dar para você informação, para você tirar a conclusão, ao invés de tirar só uma opinião. Dá um like, faz um comentário e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho